A polícia prendeu, gente, uma dupla de criminosos suspeita de praticar arrastões na zona sul de São Paulo. Os bandidos teriam feito pelo menos três vítimas. As informações ao vivo com Abraão Ramos. Diga lá, Abraão. Pois é, Casa Grande, mais uma ação com isto por parte da Polícia Militar. Inclusive, nós estávamos checando aqui porque a todo instante nós recebemos novas informações sobre esta ocorrência. Nós estamos acompanhando o momento em que os dois homens foram apresentados aqui no Distrito Policial de número 34. Os policiais que fazem o patrulhamento com motocicleta receberam a denúncia com relação a uma série de ações criminosas na região da Vila Andrade. Entre essas ações, um aparelho celular foi roubado e esse aparelho vinha sendo rastreado pelo proprietário. A localização indicada pelo aparelho foi repassada aos policiais militares. Com isso, os policiais foram a este ponto, dessa localização do aparelho, e conseguiram realizar a prisão destes dois homens. Eles estavam nestas motocicletas, uma delas roubada, e os policiais recuperaram todos esses objetos que nós estamos exibindo. Vários aparelhos celulares roubados, além de cartões bancários, cartões de crédito, cartão de débito, também documentos de vítima, uma nota de 5 euros e também uma chave de uma moto de luxo. Todo este material foi apreendido e apresentado aqui também na unidade policial para os devidos procedimentos. A polícia reforça a importância, a Casa Grande, as pessoas que porventura foram vítimas da ação de bandidos, foram vítimas de assaltos na região, principalmente na região da Vila Andrade. Essas pessoas devem comparecer à delegacia, registrar o boletim de ocorrência. Também é importante dizer que estes dois homens que foram presos, eles foram reconhecidos pelas vítimas. E nisso, eles foram autuados em flagrante por roubo, Casa Grande. É, ou seja, a gente sabe que a pessoa não tem tranquilidade mais em lugar nenhum, bandidagem presa agora por praticar arrastões e não foi só isso não, viu, Abraão? Obrigado pelas informações.